Chegou a Serafina no servidor de teste, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, além das traduções, a gameplay da Serafina, os seus status, o seu templo e as informações aí iniciais que já temos no servidor de teste da Serafina. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do NenxAxiaWake, então bora, porque o Nomidor ele postou aqui no canal dele, tá, então vamos fazer um react no canal do Nomidor, bora lá. Então aqui ele tá pegando a Serafina no servidor de teste, pra quem não conhece, chega desta vibe aí no servidor de teste, a personagem inteirinha com os livros inteirinhos para nós, e aí está a Serafina, a moça linda EX confirmada aqui pra gente também, tá certo? Então passando aqui pro templo dela, ela tá no templo do Manigold, tá, esse nebulosa aqui eu não lembro, o nebulosa aqui tá errado, né, que é a Sasha e tal, Obafka, Kardia, se não me engano, então esse aí vai ser o templo dela, ótimo, vai melhorar ainda mais os personagens que já estão nesse templo, não é um templo tão flopado assim, não vai ser um templo novo, aqui tá o visual dela, ainda ela não tem design de carta, né, como vocês podem ver ainda, a carta dela não está com design definitivo, aqui nós vemos os status dela, então, destaque pra ela será na defesa cósmica, aparentemente pra ser uma deusa, ela não tem uma sobrevivência tão alta assim nos status, tem aí um PVA, tem ali uma defesa física B, né, aqui, então, hoje temos o Shura no meta de atacante físico, isso pode prejudicar bastante ela, a speed dela também não é grandes coisas, ela ainda vai ganhar 30 de speed no oitavo sentido, então vai aumentar para 288 a speed, mas é uma personagem, né, com speed mediana aí pra gente, né, então mostrando aqui o oitavo sentido dela, ela vai ter aí, então, como destaque a velocidade aqui que eu posso citar para vocês, tá certo? Continuando, vamos falar agora das habilidades da Serafina, eu estou aqui com a tradução do Dan, e estou aqui também com o nome do mostrou ela com as skills no level 1, tá? Só não consegui entender muito bem aqui algumas skills que ele não mostrou, não dá pra mostrar porque tem várias telinhas, vocês vão ver aqui que não dá pra ver todas as skills, então não vou conseguir sugerir builds para ela com todas as skills, mas vou falar aqui o que que ela tem. Então, na sua skill básica, tá, ela vai ter aí um ataque básico que você vai aumentando, além de aumentar o dano pífio, né, de 100% para 120%, aumenta o acerto de status. Ok, então, seria isso, é interessante. Pra Sasha, né, contra-ataque, ela congelar aí no contra-ataque, ou duplo turno com o Shun, então, ataque básico, depois uma outra skill, pra ela ativar as skills, já que ela tem que ativar, cada skill que ela usa pela primeira vez, ela ativa um buff na sua skill 4. Tem isso em mente, tá, ela tem skill 1, 3 skill 2 e uma skill 3 passivo. Então, na medida que ela vai ativando essas skills, ela vai ganhando um buff lá na sua skill 4, tá certo? Então, você vai ter que dar um ataque básico aí, se você quiser ter todos os buffs da Seraphina. Mas é uma skill que eu, particularmente, que, né, a gente free-to-play tem que economizar livros, ainda mais que ela é uma SX, dá pra esquipar, né, mas, obviamente, você deixando aqui essa ataque básico mais bem upado, ela vai ter mais chances aí de congelar, mas eu não acho que vale a pena. Você não vai ficar usando ataque básico também, né, mas uns 35% é uma chance razoável. Lembra a confusão do grande mestre como referência aí pra vocês. Indo aqui pra sua segunda skill. A segunda skill, ela já é mais complicada, porque ela é 3 em 1, então a gente não consegue ver aqui level 1, level 2, level 3, level 4, e cada habilidade tem um custo de energia, custo 1, custo 2 e custo 3, tá? Então vamos ler aqui as habilidades. Como recipiente de alma de Poseidon, a Seraphina domina várias habilidades do Ciano. Antes de agir, você pode escolher, igual é o Hypnus, aparece o leque de 3 cartas pra você escolher qual habilidade você vai querer ativar, tá? O Oneiros, é melhor igual ao Oneiros, porque o Oneiros é obrigado a escolher, ao invés de ser 2, vai ser 3. Que o Hypnus, você ativa o efeito na hora, né? Não, o Oneiros ainda tem que ativar, porque você pode usar ataque básico. Mas enfim, vamos lá. A skill de custo 1 de energia, abismo da tempestade, chama uma furiosa tempestade marítima para lançar um ataque de perseguição em um alvo e seus adjacentes. Quando eu falo aqui perseguição, eu imagino que o Hypnus e o Minus podem anular o dano Higgs, né? Que ela faz adicionalmente, igual é o Sukiyo. Sukiyo não dá primeiro ataque e o segundo e terceiro ataque, o Hypnus e o Minus não anulam. Eu acho que eles colocaram aqui como perseguição, que quer dizer que pode ser anulado pelo Hypnus e pelo Minus. Mas vamos ver aqui. Vamos lá. E ela vai atacar em um alvo e seus adjacentes, o mais rápido e o mais lento. Aqui no servidor de teste, eu vi a gameplay aqui, é para que ela só atacou em dois alvos. Vamos conferir aqui de novo, mas acho que ela só está atacando dois. Causando 150% de dano cósmico, tá? O abismo da tempestade se inicia com quatro ataques. E aí, que são, eu acho que é a partir do quarto ataque que o Hypnus e o Minus pode anular, é achismo também. E também pode ativar aí o Zuhiha, por exemplo, né? Que ataca aí com assistência, talvez. Com probabilidade de 65% mais acerto de status, de causar até oito ataques adicionais. Cada ataque adicional terá aumento de dano em 15%. Então, ela começa com quatro Higgs, pode dar até 12 Higgs. Isso é muito, muito roubado mesmo, né? Então, se a gente pegar aqui... Isso aqui é no level máximo, tá, galera? 150% vezes 12 dá 1.800%. Dividido aí em até 3, 60%. Dividido em 2, 900%. Sendo que aqui eu não estou multiplicando o bônus de dano de 15%. Então, na realidade, ela causa muito mais dano do que isso daqui, tá certo? Então, vamos lá. Aqui no nível 1, ela começa com 100%. Aqui no nível 5, ela termina com 150%. Então, vai aumentar 10% em cada level up e tal. Aqui o 65% de acerto de status ainda mantém, como vocês podem ver aqui. E o aumento de dano é de 10%, inicialmente vai para 15%. Então, para cada level up, aumenta também 1%. Aqui vai aumentar, parece que 10% para cada level up. E aqui, deixa eu ver, ela não dá esse tanto de ataques adicionais. Ela começa com dois Higgs, tá vendo? E agora, os ataques adicionais, ela pode dar até 4 ataques adicionais. Pelo que eu entendi aqui, ou seja, até 6 ataques no level 1. E vai para 12 ataques. Ela pode perder bastante dano aí, se ficar com level baixo. Mas eu já confesso para vocês, acertar 8 vezes acerto de status, não é para qualquer um não, tá? É muito acerto de status que você vai ter aí. Então, sei lá, talvez nível 3, nível 4, vai dar menos ataques extras e talvez você não consiga usar todos os ataques. Mas enfim, é uma habilidade que vale a pena você deixar bem upada, porque vai aumentar o efeito de 3 habilidades. Igual é a exclamação de Atena, né? Seu probabilidade, estou pando 3 habilidades. Agora vamos para o Coral dos Mares. Que ela custa 2 de energia. Chama Recife de Coral para proteger todos os aliados por 2 rodadas. E aumenta sua redução de dano em 12%. Quando o alvo com o Coral dos Mares for atacado, o inimigo tem uma redução de dano causada em 8%. Então você tem uma redução de dano na equipe inteira de 12% por 8 rodadas. Porém, nos 3 primeiros ataques, né? Você vai ter uma redução de dano ainda a mais de 8%, que dura até 3 camadas. Quando a unidade sofreu o terceiro ataque, recupera a sua vida baseada em 200% do HP de Seraphina. A Seraphina vai curar aquele aliado que sofreu 3 ataques. Então é muito interessante. Ela se torna aqui uma personagem curandeira, caso você use a sua skill. Não vai ser uma cura tão OP como os demais personagens. Mas além de ela reduzir o dano sofrido da sua equipe, ela ainda vai poder dar aquela curada. Lembrando que é por 2 rodadas também. Talvez você, ao invés de usar o seu ataque ali, né? Que o inimigo está com o Júnior e vai curar tudo com uma Saori, por exemplo. Despexar o seu ataque de dano, você pode reforçar a sua defesa também. Bem interessante. Aqui no level 1, você já vê que começa aqui com 2 rodadas, tá certo? Então isso aqui não faz alteração. Porém, a redução de dano é de 8%. E aqui também cai do inimigo, né? Tem até 3 camadas, que mantém as 3 camadas para 4% também. E a cura da Seraphina, ao invés de 200%, vai para 100%. Então aqui ela deve aumentar 20% para o level up. E os demais ali vão aumentar 1% e 2% respectivamente para cada level up também. Indo para o continente perdido, que é a sua skill 2 de custo 3 de energia. Chama o delta do grande oceano perdido e bloqueia um alvo inimigo por uma ação, impedindo-o de usar habilidades ativas, apenas podendo usar ataques básicos, que é como se fosse o silêncio. Quando o delta terminar ou quebrar, 40% do HP de Seraphina, todos os inimigos receberão 60% do dano acumulado recebido pelo alvo. Aqui ficou um pouquinho estranho o texto que foi inserido aqui na tradução, mas eu traduzi pelo meu Google Tradutor aqui também. Não pode exceder 40% do HP da Seraphina. Tem um limite de dano aí. E depois, todos os inimigos receberão 60% do dano acumulado durante todo esse processo, como se fosse o triângulo de ouro do nosso amigo cano de dragão marinho. Vai acumulando dano, porém tem um teto de dano para acumular. Porque aqui a gente já vê um incentivo para aumentar o PV da Seraphina também, tá certo? Então, beleza. Continuando aqui, a gente vê que ela consegue acumular até 20% do HP aqui. E aqui também, todos os inimigos receberão 20% do dano acumulado. Então, muito pouco dano que ela vai causar. Então, essa skill aqui é uma skill que eu diria, não vi como é o level 3, level 4, mas eu diria, pelo menos, um level 4 aqui, para a Seraphina ficar mais efetiva e economizar uns livrinhos, né? Que deixar uma skill aqui no level 5 é caro. Mas, obviamente, vale a pena muito deixar no level 5. Indo aqui para a próxima skill. Deixa eu ver, não é essa skill aqui não. Essa daqui, ó. Ela chama 3.000 mundos aquáticos. Que é uma habilidade passiva. Que é a que eu citei ontem na tradução, que parece muito o Thanatos. A destruição do mar pelos humanos resultará na vingança do deus do mar. A Seraphina começa com 30 pontos de vontade divina. É como se fosse saída do Thanatos, mas chama vontade divina. Cada vez que ela ou os aliados forem atacados, ela recebe 5 pontos de vontade divina. Ao contrário do Thanatos, que é só quando você sofre dano. Aqui não. O inimigo atacou, o inimigo usou uma habilidade de buff, curou, enfim. Ele agiu, vai aumentar a vontade, a barrinha da nossa Seraphina. Quando o inimigo desencadear uma ação passiva, ela receberá 10 pontos. Então, o ataque esco da Artemis, por exemplo. Eu acho que o ataque esco do Shu MM, né? Passou lá para a assombração, para o Shura. Aquela assombração que dá lá um tapinha. É um ataque esco lá do Shu MM, por exemplo. Vai aumentar bastante aí a barra da Seraphina também, tá certo? Isso aí é bem da hora. Seraphina, quando atingir 100 pontos, a Seraphina vai acordar e absorverá a vontade divina, igual o Thanatos. Vai zerar a barrinha dela, causando 240% de dano cósmico a todos os inimigos. E ainda ela vai curar o aliado com menor HP em 60% do dano causado, sendo que ela ataca em área. Então, é muito dano que ela poderá causar. E assim, a cura talvez possa ser bem interessante aí nos aliados que estão falecendo. Então, ela vai curar na sua skill 2 de custo 2. E ela vai curar também passivamente ao atacar os inimigos. E eu gostei muito. Ainda mais que é um ataque passivo. Dependendo da build do inimigo, pode ser muito bom. Dependendo da build do inimigo, pode ser ok. Ela vai custar mais os ataques extras dela. Mas hoje a gente sabe que no método está tendo muito duplo turno, muita ataque adicional. O Chiru Divino ataca 500 milhões de vezes na luta. Quero ver se ela vai ativar isso aqui com o Chiru Divino. Esses testes a gente só poderá ver quando eu tiver a oportunidade de jogar com ela nos duelos sagrados. Não sei se ela vai entrar amanhã nos duelos sagrados. Isso aí eu jogo mais com ela e trago um vídeo de gameplay. E com uma análise ainda melhor. Que vai ser mais questão de apresentação da gameplay dela. Das suas mecânicas também. Ok, e ela tem uma última skill aqui que é a Ressonância do Oricálculo. Que é muito AP. Mas antes de ir aqui, a gente vai verificar que no level 1. Ela só começa a curar a partir do level 4. Então aqui eu já recomendo o mínimo level 4. Que esse efeito aqui, esse texto aqui, é a cura. Então aqui é o mínimo level 4. Tá certo? A diferença é só que ela vai aumentar aqui no level 5 um pouco mais do dano. E um pouco mais da cura. Mas eu deixaria aqui no level 4 fácil. Ok. E é só alteração de dano e de cura. Não tem alteração de barra de vontade divina. Então seria isso. Eu acho que seria mais interessante deixar, por exemplo, aqui a skill 2 dela no nível 5. E essa aqui no nível 4. E a última também no nível 5. Eu faria essa habilidade de treinamento da Serafina. 1, 5, 4, 5. Você vai gastar aí exatamente. Vou somar isso no final do vídeo. Que aí a gente vai para a parte aqui da Ressonância do Oricálculo. Que é a sua skill 4. Quando Serafina ativar a habilidade de atacar pela primeira vez. Ela ganhará os atributos de Ressonância correspondente de forma permanente. E aqui é quando eu disse para vocês que toda vez que ela usar alguma das suas 5 skills anteriores. Ela ganhará um buff permanente. Você só precisa usar uma vez. Ataque básico. Aumenta o acerto de status. Muito interessante. Porque ela vai trabalhar com congelamento. Abismo da tempestade. Aumenta o dano final em 20%. O abismo é esse daqui. O que ela ataca e tem chance de dar dano extra também. Coral dos Maris. Que ela buffa e reduz o dano sofrido da sua equipe. Ela vai ganhar aumento de defesa dupla em 260 pontos. Para ela tancar mais. Se ela usar lá a corrente. Que é o acumulador de dano para explodir no inimigo. Aumenta a reflexão de dano em 20%. Então o inimigo causando dano na Serafina. Ela vai devolver uma parte desse dano para o inimigo. Muito da hora. Lembra muito o mist de lagarto. E por fim. Quando ela ativa a passiva dela. Que quando ela encher a vontade divina. Ela vai aumentar a velocidade dela em 12%. Podendo ela alterar a fila aí. Para ela ficar na frente de alguns inimigos. Além disso. Quando um tipo de ressonância do oricalco estiver ativo. Os aliados receberão 30% do atributo de ressonância do oricalco. E Serafina ganha 20% de probabilidade de congelar um alvo. Quando causar qualquer tipo de dano. Ontem. Na tradução. Que foram compartilhados aí. Deu para entender que existe a possibilidade de todos os aliados. Poderem. Eu citei isso no vídeo. De congelarem. Aqui não. Aqui já fica mais claro. De acordo com a tradução do Dan. Que é somente a Serafina. Lembrando. A Serafina dá um ataque em área passivo. Ou seja, ela poderá além de causar dano em área. Curar o aliado com menos PV. Ainda congelar. Muito roubado. E aqui é qualquer tipo de ressonância. Ou seja, ela já pode. Ela já ativa esse efeito aqui. De bonificar esses 20% aqui dos aliados. Está vendo aqui? 20% de 30%. 20% de 20%. 20% de 260 pontos. 20% de 20%. E 20% de 12%. Então, esse buff. Ela vai passar para a sua equipe inteira. A ela usar qualquer ataque. Ataque básico. Ou alguma das 3 skills 2. Ela não vai ativar isso. A se ela for controlada na roda da 1. Por exemplo. Ela foi exilada pelo Ayakos. Foi congelada pelo Yoga Divino. Dormiu com Sorrento. Aí ela vai ficar. Sem ativar a primeira skill. Caso ela seja controlada. Até ela usar a sua skill 3. A passiva. Que aí ela vai estar ativando uma ressonância. E ela vai ativar esse primeiro efeito. De dar bônus para todo mundo. E ainda congelar. Em qualquer um dos seus ataques. Eu achei muito da hora. Muito da hora mesmo. Então. Por isso que eu não acho. O... Aqui só fica confuso. O acerto de status. Porque ela vai poder congelar. Em qualquer tipo de ataque. Mas não fala o acerto de status. Vai ser baseado no ataque básico. Porque se for baseado no ataque básico. Aí a gente vai ter que upar o ataque básico. Porque vai melhorar o acerto de status. E o ataque em área. Podendo congelar. Uma boa quantidade de acerto de status. Vai ser bem interessante. Mas vamos lá. Continuando aqui. Quando ela ativar 3 ressonâncias. Ela pode ativar até 5. Quando ela ativar 3 ressonâncias. Estiverem ativas. Os aliados ganharão 60% dos atributos de ressonância. Então ela vai ganhar 60% desse total aqui. Que ela conseguiu ativar. Beleza? E ainda ela vai ganhar mais uma ação. Ela vai ter duplo turno. Mas eu acredito que esse duplo turno é somente uma vez. Vou até confirmar aqui no vídeo com vocês. Ela ativou pela primeira vez. 3 ressonâncias. Ela joga 2 vezes. Para facilitar com que ela ativa 5 ressonâncias. Que é ativar todas as suas skills na luta. Quando 5 tipos de ressonâncias estiverem ativos. Os aliados ganharão 100% dos atributos de ressonância. O mesmo bônus que a Seraphina ganha. Vai estender para a equipe inteira. Muito roubado. E ainda ela vai dar 1 ataque em área. Grátis. De bônus. Roubado né galera? Eu achei muito roubado. No geral. Eu achei o 7 de habilidade da Seraphina. Muito bom. Eu acho que ela talvez possa sofrer nerf. Para mim ela está bem da hora. Ela não está danuda. Pelo que eu vejo aqui. Ela pode ser danuda. Conforme RNG. Da sua skill aqui. De abismo da tempestade. Que ela pode dar até 12 hits. 12 hits realmente é muita coisa. Mas ela buffar o seu time passivamente. Isso daqui é muito roubado. Tá? Que eu achei. Ela poder congelar todo mundo com um ataque passivo. E ainda curar. Cara. Achei isso aqui muito da hora. Porém. Pegando aqui a skill no level 1. A gente já vai ver aqui. Que os bônus são diferentes. Tá vendo? Era 30%. Foi para 15%. Era 20%. Foi para 12%. 260 pontos. 140 pontos. Então meio que né. Foi metade do bônus dela. Então. E bônus dela. Barra bônus equipe né. Que a equipe vai receber esse bônus também. Parcialmente. Ou integralmente. Em algum momento da luta. Por isso que eu acho que essa skill aqui. Também vale 5 pontos aí. 5 up skill. Level 5. Level 5. Para vocês. Porque você vai querer passar esse bônus para a sua equipe. Você vai querer que o seu Shura vai ter esses bônus aqui ó. Aumento de dano final. Top. Você vai querer que o seu Kamo Divino vai ter esse acerto de status. Além dela própria. Também. Você vai querer essa reflexão de dano para o seu time todo tanker. Ficar curando eternamente. Ficar refletindo dano no inimigo. Tá vendo que é muita coisa que ela dá passivamente. Por isso que eu acho que ela passa a ser nerfada. Sei lá. Vamos ver. E seria isso daqui. Não dá para ver nos outros levels aqui. Deixa eu ver. Se ele mostra os outros levels. Ah ali ele não mostra os outros levels. Repete demais. E agora nós vamos para a gameplay da Serafina. Mas antes não esqueça de deixar aquela moral galera. Com seu like. A sua inscrição. E se possível. Compartilhar. Então tá aqui a apresentação dela. Entrando na luta. Já tá aqui com a animação pronta. Achei legal. Ela fazendo o helicóptero ali. Com o tridente. Então aqui. Dando duplo turno com o Kiki. O ataque básico ali. E pronto. Aí apareceu o leque. Igual é o do Hypnus. E do Oneiros também. Tá certo? Então. Mas é mais a barba do Oneiros. Você vai escolher um aqui. E a skill 2 dela vai se transformar. Com a carta que você selecionar. Ok? Então vamos lá. Então ela selecionou essa daqui. Então custa 1 de energia. É o que ela pode dar ataques extras no inimigo. Conforme acerto de status. Então ela usou aí sua ondinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Roubadíssimo. Talvez algum bug. Não sei. Doze causou muito dano. E como vocês puderam ver. Foi em dois alvos. No texto tá falando que é antes e depois também. Então ela usou aqui novamente. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Acho que foi onze ou doze. E aí o legal é que se um falecer. Ela ainda continua dando hit em outros inimigos. Isso aí é bem da hora também. E aqui tá a barrinha dela. Tá vendo? Os inimigos jogou. Vamos aqui de novo. Ela já começa com 30 pontos. No início da luta. Igual o Tanatos. Começa com 30 pontos. Depois que enche tudo, aí zero. Não fica com 30 pontos. Então os inimigos vão jogar e vai encher a barrinha. Cinco pontos pra cada um. Aqui ninguém ataca passivamente. Então não vai ter enchimento de barra extra. Tá ok? Indo aqui novamente pra... Aqui os bônus. Que ela aplicou. Aqui seria 20%, 40%. Eu esqueci agora o tanto que é. Será que é... Deixa eu ver... 30% do atributo de ressonância. Ali a luna recebeu 30% do buff da moça aqui. A Serafina. Então aqui ela vai escolher o Corais. Que dura por duas rodadas. Custa dois de energia. Então ela ativou o Corais. Parece que ela ativou um plano, mas não ativou. Então dá um efeito em todo mundo aqui, como vocês podem ver. E aí ela usou o nome do, né? Usou a skill de triângulo de ouro dela, da corrente. Porém custa três. Então ele vai dar o ataque básico aqui. E vai ativar mais um efeito. Ativou e ainda congelou. O lance é que os Corais sumiram. Será que é duas ações da Serafina? Então aqui a barrinha dela enchendo, né? Os efeitos aqui, ó. Passivamente já aumentado. Tá certo? Então vamos lá. Agora esperando a Serafina tacar novamente. Aqui ele já vai usar a skill três dela, né? A de custo três, melhor dizendo. Que é a corrente. Que vai absorver o dano que você vai usar. Mas aqui não dá pra usar. Por causa que... Ela é a última. Então teria que ela jogar na frente aqui. Nessa situação de fila estranha que é na aprovação. Então aqui ela já tá com todos os efeitos passivos sendo utilizados. Ela usou o coral novamente. Então o coral fica. Só que aí a Luna deu triplo turno. Parabéns pra Luna. Então o ataque ali, resistência de estátua e sumiu. Eu não tô entendendo por que que tá sumindo. Porque lembra que... Além de ter redução de 12%, mais 8%. Quando o inimigo... Quando você sofrer três vezes, ele vai receber uma cura? Não deu pra ver. Eu não tô entendendo por que que ela tá congelando. Os inimigos assim. Eu não sei se é bug e tal. Porque ela não deu ataque em área. Ela tem reflexão de dano. Mas reflexão de dano não deveria ativar congelamento. Acho isso super estranho. Então isso aí a gente vai ter que conseguir... Quando eu jogar com ela, ver se ela vai tá com isso ou não. Os aliados não conseguem congelar, como você tem pra vocês. Aí ela usou aqui a corrente. Que não dá. A corrente pode explodir. Ah não, é que a corrente explode e causa dano em todo mundo. Aí, como é um ataque em área. E tem lá a possibilidade de congelar. Agora sim, entendi. Então isso aí é bem da hora. Olha só a corrente, cara. E ainda ela tem um ataque passivo pra congelar. Aí ó, ela já tá quase enchendo a barra todinha. Agora ele vai passar pro Xion, se eu não me engano. Deixa eu até acelerar aqui. Aí ó. Deixa eu ver, ele usou aqui qual skill. Beleza. Deu ataque base, resistência que está. Ela vai dar ataque passivo. E aí tem a chance de congelar. E aí, como ela ativou cinco ressonâncias. Ela dá um ataque extra. Ah sim, lembrei agora também. Lembra porque eu falei que a Luna deu três ataques pra ela? Talvez possa ser o turno extra que ela ganha também. Ao usar três skills. Tá? Então tem esse lance aí também. Na hora que ela deu três ataques. Na verdade, talvez não pode ter sido a Luna. Então essa é a Seraphina. Isso é tudo que ela é capaz de fazer. Aqui ela vai dar os três ataques. Mas é por causa que eu acho que ela deu um ataque extra. Porque ela ativou três ressonâncias, né? De Yoricalco. E cara, eu achei muito da hora. Muito da hora mesmo a Seraphina. Lena sempre parece que ela vai virar meta. E eu acho que ela pode receber nerfs. Tá? Ela está bem na vibe de suporte. Muito na vibe de controle. Muito na vibe de ficar curando aliados, né? Embora a gente não conseguiu ver aqui a cura. Deixa eu só ver o ataque em área dela aqui. Se ela vai curar o aliado com a menor PV. Deixa eu só confirmar aqui. Agora ela vai dar ataque. Vamos ver se eu consigo ver a cura de algum aliado. Ela curou todos os aliados, cara. A cura em área. A cura em área, velho. Nossa. Ela é curandeira ainda. A cura em área. Estou indignado. Ela vai dar duas curas em área? É isso mesmo? A segunda vez ela não deu a cura em área. Assim. Tá delícia. Agora... Nossa, tá delícia. Eu não sei se essa cura em área dela vai ser sempre, né? Que ela ativar o ataque passivo. Porque ele só usa aqui o ataque passivo uma única vez. Mas... Sei lá. Tá top. É o que eu posso dizer pra vocês. Eu tô muito hypado com a Seraphina. E olha se ela congelou todo mundo. E gostaria de saber de vocês o que vocês acham da Seraphina. Muitos jogadores queriam que ela fosse controle, né? E realmente ela veio como um bom controle aí. Tem muito tempo que eles não lançaram o personagem controle. Veio Oneiros, mas Oneiros meio que... Né? Parece controle. Eu até rotulo Oneiros como controle. Mas isso aqui é uma controle raiz. E combina com o build de gelo. Combina com o build de yoga divino. Né? Que bomba demais combina com a Lone. Né? Que vai passar aí também o congelamento para outro inimigo. Cara, tá bem da hora. Bem da hora. Eu gostei demais de Seraphina. Então, vamos ver o que que eu poderei testar com ela. Mas isso aí é assunto para o próximo vídeo. Quando ela sair no servidor de chinês, né? Pra eu testar ela. Mas comenta. O que que vocês acharam dela? E o que que eu poderia testar com ela? Quem sabe aí o seu comentário. Faça eu inspirar algum conteúdo pra ela. No vídeo que eu fazer jogando com a Seraphina. No geral, achei ela bem da hora. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho